Ei, a Maximum Cooper acabou de fechar uma super parceria com a melhor loja de servidores TeamSpeak do mercado, Alien Hostia. Alien Hostia. Além da qualidade e garantia dos servidores, você conta com suporte ativo e pronto para tirar todas as suas dúvidas. A Alien Hostia ainda traz para os seus clientes a possibilidade do HTML Viewer, que serve para o cliente poder incorporar o TS no seu próprio site. Além disso, a interface em si dos servidores de TS já é bem amigável, facilitando o cliente para o uso. O principal de tudo é que o canal Maximum Cooper utiliza e aprova os servidores de TS da Alien Hostia. Se você quer utilizar um servidor de TS com ótima qualidade e com preço justo, então acesse agora mesmo o site da nossa parceira, a Alien Hostia, e conheça os planos oferecidos. Acesse o site alienhostia.com.br Fala galera da Maximum Cooper, tudo beleza? Pessoal que é Zevalade estamos de volta com o Damned no canal, olha só que maravilha. Estamos aí com nossos amigos, Oliver e Mamute que nunca jogaram jogo, falem aí rapazes. E o nosso amigo estraga que vai de Mary. Então inicia aí, inicia aí, pode inicia aí, Oliver. Não começa o jogo ainda, espera todo mundo entrar se não buga, cara. Esse jogo tem que levar Com carinho, se dá um bug. Hum, com jeitinho então. Não pode ser com brutalidade. Espera um pouco. Agora a pessoa vai ver que a gente tem que... Espera. Espera mais um pouco. Entrou todo mundo, pode apertar a Inter. Ah, tem que apertar a Inter. Ae rapaz. Eita que tocou o sino pequenino ali. A tua missão, Amuti, é... Achar chaves e cartinhas pelo mapa. Você que é o pastor de merda? Não, não é o pastor de merda. É o Oliver. Não, eu sou aquela bebida. O Oliver que é o pastor. Só uma coisa, só pra tirar uma dúvida. Ah tá, deixa a casa. Não, não, tem que tirar uma dúvida. Como é que eu saio dessa porra aqui? Como assim? Ah tá, esqueci. É a melhor de teleportar. Hum... Abre, abre, abre. Eu achei outras coisas aqui, achei um balde. Achou um balde? Entrou um tal de Snow Dragon. Sete, dois... Snow Dragon! Tá, aqui não vai ter. Então tu já sabe que aqui é perigoso. Vai querer esse lugar aqui. Hello, my boy! Hello, hello! Oh, 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 oh! Coi, 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 coi! Fecha, fecha a porta. Dá, só que tu não mudou o pitch da voz. Então cê vai ter um multinho aqui no terra. Jesus, velho, eu tô com medo. Tem esse negócio de lanterna aqui? É todo escuro, rapaz. Cadê onde que ele tá? O amulti deve tá... Já te digo, não dá pra falar senão... O rapaz ali vai descobrir. Jesus, como é que eu... Que eu abro a porta? Pelo amor de Deus. Não, eu sei que é só virar a chave, mas cadê a chave? Tu tem que achar a chave. Ele não consegue correr? Não, eu já achei. Espera, espera um pouco e ele tá aqui. Ai meu Deus, já tô no escuro, hein? Ele tá aqui. Que gostro! Quer dar uma esfriada nele? Como é que eu abro essa porta? Ele tá aí! Fecha, fecha! Não, ele não consegue entrar. Por que? Porque eu tô travando a porta. Ai, caralho! Por que que eu abro a porta, Jesus? Eu tô com a chave aqui. Clica na porta e depois tu tem que fazer o movimento com o mouse pra... Como se tu tivesse abrindo. Teleporta, seu demônio. Vou te pegar, rapaz. Ele tá aqui ainda? Meia lua. Meia lua pra frente e meia lua pra trás. Sumiu, sumiu. Ó! Tá, o Mamute, cara. O Mamute deve tá aqui, ó. Abra essa porta, Mamute. Procura a chave, Mamute. No mijotório lá. Pô, tu falou. Onde ele tá, véi? Ah, valeu. Muito obrigado. Valeu! Fecha a porta. Fecha a porta! Vamos lá, gente. Tem que ir rápido agora, Eório. Temos que achar as chaves da esperança, rapaz. É uma coisa complicada. Nossa! Olha onde o filha da puta tá, véi. Pega aí, rapaz. Eu tô aqui. Eu não saio dessa porta. Puta que pariu, aí. Fudeu, véi. Como é que eu abaixo? Eu quero travar ela. Eu vou comer alguém aqui. Não. Sai pra lá, rapaz. Sai pra lá, demônio. Ai, ai, ai. Não! Que merda, cara. Como que funciona? Não entendi nada. Como assim? Como que funciona? Mamute. Mamute. Mamute, não tá conseguindo abrir a porta. Eu tô ouvindo uma voz do outro lado da porta, cara. Nossa, que tem um grito. Parece a tiazinha. Tu já entendeu como é que abre a porta, Mamute? Entendi. Beleza. Toma cuidado com esse bicho. Onde você está, Mamute? Ele tá falando só pelo jogo. Ai, ai, ai. Pega aí. Pega aí. Eu já tenho uma. Mas tu tem que pegar. Pega. Pega de novo. Tem que pegar todas que tu achar. É com o quê? É com qual botão? Clica. Clica nela. Mira. Mira e clica. Mira e clica. Já tenho. Pegou? Sim, tá dizendo ali que eu tenho. Tá, então... Que estranho. Ih... Ele é burro. É isso sim. Abre a porta. Aí, outra porta, Mamute. Vai, vai. Essa aí não dá. Ai, cacete. Tu tem que achar outra chave. É, na tua direita aí vai ter. A direita ali. A direita. A direita. A direita. A direita. A direita, Mamute. A do outro lado. Pega aí. Pegou. Pronto. Agora essa chave vai abrir alguma porta. Uma dessas portas aí tu abre. Tu tem que saber qual agora. E tu tem que ir rápido porque o moço tá com fogo aí. Ó. Mamute. Acho que é a primeira ainda. Ih. O Stronto não mudou o pitch da voz aí, rapaz. É, ele não mudou ainda. Ele tá falando pra esse bobão. É. Vou pegar, Mamute. Ó. Peguei uma coisa ali que eu não sei o que que é. Vou pegar... Mamute, Mamute. 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 Não tá passando no dia seu não, rapaz. Vamo lá, Mamute. Não tem uma garrafa de bebida aqui pra... Não fala, Mamute. Ele sabe. Que beleza, Mamute. Obrigado, caro, caro. Ó. Tem um monte de coisa piscando aí, mamute. Esses bagulho piscando é os itens, cara. O que não tá piscando aqui é meu toma, rapaz. É que tu não para de se mexer, rapaz. Olha aí, sai daí. Ai, mamute. Corre, corre pra porta. Corre pra porta. Quero morrer, não. Pra porta. Pra porta ali. Fecha essa porta. Entra e fecha. Ai, meu Deus. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Vai, vai, vai. Vaza daí agora. Vaza daí. Apertou o botão direito. Nossa, véi. É ali na... Eu não tenho mais lugar pra ir. Tem, é ali naquela sala lá mesmo, só que... Ele tá lá. Fudeu, véi. Quero me cagar todo aqui. E cadê o gringo, véi? O gringo tá fazendo o quê? Cadê? Qual é o que eu falo com o gringo? Ele tá afado aqui pra cá. Qual é o botão que eu falo com o gringo? Se tu apertar ENTER, tu escreve pra ele. E C, tu fala. Só que o C... O C, o Estrônio da escuta também. Aliás, o Estrônio tá nos ouvidos, né? É. Ele só se botou no teste. Ai, ai, acabou a lanterna. Ferrou. É nada que você tá ficando louco. Tchê, calma. Tchê, calma. Eu acho que ele já teleportou. Acho que tu pode entrar lá de novo. Ahahahah, óh, 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 óh. Óh, 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 óh. Caraca. É assim, Dão. Cadê as flores? Cadê o champanhe? Caraca. Cuidado, né, esse bicho é... É fudido, véi. Se ele se teleportar atrás de ti, perto de ti, já era. Tô vida louca, meu irmão. Olha aí o bagulho que eu pesco. Vai vendo com calma. Vê se tu achas o item, aproveita que ele tá... Ah, óh, a pilha. Essa aí é a pilha pra... pra lanterna. Cuidado, mamamute. Mamute não tá em lugar nenhum, rapaz. Olha lá, mamute. Não fica perto dele. Ai, toma no seu cu, fantasma do caralho. Vou chamar o Padre Quevedo aqui nessa porra. O Padre tá parado lá na sala. Hello, mamamute. Tu viu o gringo aí, Oliver? Ô, seu gringo viado da porra. Ele tá parado, ele não faz nada. Tá quietinho, ó. Com o cu na mão. Olha aí, ele vazou. Ah, gringo viado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Atrás de você. Olha o dedinho que é uma mulher. Mamute, o sprint acaba nesse jogo, velho. Então você tem que poupar o sprint pra correr dele, entendeu? A chave tá por aí, ó. Você tem que achar a chave. Pra abrir aquela outra portuna lá. Olha com calma. Aproveita, aproveita que ele não tá por aí. Mas ele sabe que você tá aí. Eu tô calmo, rapaz. Eu tô calmo, eu não tô nervoso não, rapaz. Porque eu não tô aqui também. Ele sabe que você está aí, rapaz. Eu tô aqui, rapaz. Nada não, rapaz. Eita, eita, cuzão. Eita. Faz isso não, faz isso não, faz isso não. O que foi. Tá piscando aqui, ó. A bebida que piscou. O personagem... O personagem perde sanidade, rapaz. Perdeu de volta, hein. E quando o jogador perde? Ai, fodeu, velho. Ai, junto as coisas já era. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ai, 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 ai. Ficou cercado. Olha o risado dele. Tá mandando teu c**, mamãe. Tá mandando teu c**. Vamos nessa, vamos lá agora de sobreviver. Vamos ver. Vamos tentar agora, mamãe. Tem que sobreviver, cara. Ah, eu vou. O que tu tá achando? O que tu tá achando? O que tu tá achando do DM desse jogo, mamãe? Mas... Foi ele que tá sendo a base, né? Desses... Esses jogos que tão aparecendo aí. Sim. E é um jogo brasileiro, rapaz. Ah, pra ser um jogo brasileiro tá bom, cara. É. É um jogo brasileiro. E tá na promoção ainda, galera. Quem quiser comprar o DM, né? Tipo, tá a 12 reais, eu acho. Na Steam. Foi pra 18, hein. Foi pra 18? Foi. Caralho, já aumentou essa porra. Eiii... 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 Eita, que bafo quente é esse, rapaz? Eiii... Caralho. Caralho. Isso aqui é difícil... Isso aqui é difícil... É difícil pra caralho, mamãe. Tem que achar os bagulho e tudo. E tipo, pode estar dentro até disso aqui, ó. Te liga só. Até dentro dessas paradas aqui pode estar. Ó, se vocês me acharam, me mata não. Come rapidão. Não é eu, é o Oliver. Ah, é? Porra, me mata não. Come aí. Tá. Aqui, ó. Aqui tem uma. Pegar essa porra aqui. Agora tem que achar outra partita, rapaz. Nossa senhora. Tá vendo aquelas porra ali, ó? Essas é as porra que ele deixa aqui, ó. No caminho, esse monstro dele, ó. Isso significa que ele passou por aqui, rapaz. Por isso que eu tava sentindo aquele bafo quente na nuca, rapaz. Eita, ferrou. Tem que abrir essas porra aqui, ó. Opa! Tem que abrir essas porra aqui, ó. Tem que abrir essas porra aqui, não. Ó. Peguei um negócio aqui pra bater. Ó, isso é bom. Isso é pra gente escapar. É lá no final já. Esse bagulho que tu pegou. Vamo ver aqui, vamo ver. Cagou aí que eu peguei, mas que eu não vou falar o nome. Iiii... Acho melhor a gente vazar daqui, cara. Como, rapaz? Aí, tem um negócio ali, ó. Não, mas isso aqui é... É pilha. A gente precisa de chave, rapaz. É... EUF. Tô sentindo um bafo quente na nuca de novo, hein, rapaz. EUF, tu aparece. Ou o botão direito do mouse, não tenho certeza. Acho que o Stroda tava aqui, cara. É, eu já... Achei três chaves, já. Ô, bicho calzeiro. Já, já. Puta, e agora, velho? Agora a gente tá num impasse aqui uma noite, cara. E aqui... Eita porra. E aqui é onde a gente tá... Olha ali, Malty. Olha o teu lado aí, cara. Já achei outra chave. Já achou quatro chaves. Sai daí, vamo vazando aqui. Esse rapaz tá... Eita, cuzão. Tá perto da gente, hein. Ih, rapaz. Ih, não consegue aparecer, ele falou. Ai, que monstro burro. Você tem que apertar F ou E ou... Olha, velho. É que eu tô tentando. Eu tô tentando aqui. Tem que carregar. Tem que carregar, é. Alguma coisa. Tem que ficar perto da gente, eu acho. Pra tu... Pra tu poder. Que merda, cara. A gente não tá achando nada. Cadê o Stronda, velho? Eu já achei quatro chaves, já, velho. Eu tô abrindo todas as portas aqui. Para de contar caô, Stronda. Você deve... Ah, então vai. Ai, meu Deus. Ali, ali, ali. Apareceu ali. Nossa, eu tô... Eu tô... O que a gente vai fazer, velho? Vem pra cá, caralho. Ah, não vem pra cá? O cacete. Cadê você, Stronda? Eu tô indo pra aí, velho. Tô escondido. De novo, Stronda. Ei, você é próprio, velho. Cadê você? Cadê você? Não, você quer trazer bicho pra cá? Não, não. Não, não. Quero te dar um abraço àquele aqui, ó. Vou ficar aqui do seu lado. Filha da puta. Não, velho. Aonde você for, eu vou te acompanhar, velho safado. Seu pastor de merda. Cadê? Cadê? Tem porra? Ali, ó. Ele tá aparecendo por aqui. Aparece logo aí. Mata logo o Stronda, pelo amor de Deus. Eita porra. Ai, ele tá aqui. Caralho. Corre. Deixa, deixa. Se ele tá lá, ele não tá aqui. Se ele tá lá, ele não tá aqui. Corre, corre. Corre que ele tá indo aí, porra. Tá indo aqui. Pega essa porra. Não, ele sumiu. Ele sumiu. Ele sumiu. Filha da puta, cara. Não se afasta de mim, Stronda. Cadê você? Cadê você? Ai, o bicho, o filho da mãe me deu um ninja. Não, tá ali, ó. Pega minhas coisas aí, Stronda. Pegou? Não tinha nada ali. Eu não tinha porra ali, ó. Só uma calcinha cagada da personagem ali pra ti, cara. Uma calcinha cagada. Vou deixar na sua cara, mas você deu sorte. Tu enxerga eles, Oliver? Enquanto tu tá viajando, hein? Ah, então é que nem o Luca. Só parece uns fantasmas aqui ajoelhados, moço. É, isso que te dá as dicas, eu acho. Voz de travesti, tá vendo esse monstro? Dá um beijinho, dá? Esse tem chave aí. Você lasa, gente, volta aqui. Ih, fudeu aqui, não abre. Aí. Agora vocês ficaram num impasse fudido aí, velho. Não, o Luca não acha nem uma porra de chave. Rapaz, eu mal, mal eu te achei, velho. O erro foi eu ter te achado, cara. Tem que passar um com a lanterna, cara. Com que a vida? Ih, o cara parece que tá dentro da nave espacial falando. É muito homônio masculino que essa mulher tomou aí, rapaz. Ih, ele apareceu. Fudeu, fudeu, fudeu. Ah, morreu, saltado. Quer dizer, amigo. Ih, mamãe, tu ficou sozinho agora, velho. Vai ter que virar lá. Tem que ir lá no meu corpo. Tem que ir lá no corpo do estrondo. Ele desapareceu, aproveita. Vai rápido. Onde que tá o estrondo, hein? Sei lá onde ele que foi, velho. Eu tava olhando tua câmera. Foi lá no monte de fogão. Vai aí, vai aí. Entra aí, entra aí, entra aí. Tu já falou, um monte de fogão. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Vai rápido aí, vai rápido. Vai rápido que ele só tá aí, mamãe. Aí, aí, aí. Pega as coisas do corpo dele. Isso. Já pegou, já pegou. Vaza, vaza daí agora. Não corre, mamãe. Tu vai precisar dessa corrida depois. Corre, corre, corre. Cala a boca, amor. Caramba, que mapa fudido, velho. Difícil achar as coisas. Abre porta, não se engano. Abre de sésamo. 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 Ai meu Deus do céu. Não corre, mamãe. Tu vai precisar correr depois. Talvez. 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 É aí, meu. Tem que empurrar? É. Ei. É coisa boa não isso aí. É. Porra, amante. Tá agachado, porra. Não adianta, amante. A visão dele é bem clara, velho. Aí, boa. Porra, porra a porta. Ah, não. Dá pra puxar. Vai, vai, vai. É, mas aí... Puxa mais, aí é o corredor, porra. Sai daí. Ó, tem uma ali, ó. Aí, tem vários lugares pra ir, ó. Entra aí, vamos ver. Aqui, ó. Bateria. Tá. Tô nem aí. Vou pegar. Pega. Eita. Ihhh. Ihhh. Corre, filho. Ficou parado, não. Eu não vi ele, cara. Sei lá o digitário. Tá por aí. Olha pra trás. Ah, não. Será que eu consegui fechar a porta aqui? Ele tava preso. Tá, agora vai, vai. Aproveita pra ver as coisas e com calma agora, Out. Vai que tu tem um tempinho. Tem, digamos, um minuto e meio, mais ou menos. Pai, um minuto e meio dá tempo de sentar e chorar, rapaz. Tipo, olha pra trás. Eita, pô. Tu fez barulho pra cacete agora, rapaz. Foi eu, não? Foi ele que se esbarrou ali no trem, não? Não, aquele ali. Ai, meu amor. Senta aí na sua frente. Eu vou morrer. Senta aí e chora, velho. Caralho, eu me perdi. Pô, tem um monte de coisa aí pra tu olhar, mate. Nesse lugar que tu não viu nada ainda. Paz, eu só vejo lágrimas nos meus olhos e eu desespero. O que é isso? Que isso? Olha, tem uma aí, ó. Nesse negócio ali de passar roupa aí, ó. Lá do lado esquerdo. Ah, não. Lá do esquerdo. Esquerda é esse aqui, ó. Tá dizendo que não dá pra pegar? Já tem, já. Ixi, então deve ter aí nessa porra aí, velho. Deve ter alguma coisa, né? É possível. Se não é lá naquele outro lugar, lá. E só tem choro, só tem desespero. Olha aí, dá uma olhada aí. Vira pra esquerda aí. Ó, caramba, isso aí é. Carregamento. Ó, tem um negócio ali, tu viu? Ah, um baú aí, ó. Um baúzinho, é. Mas não dá. Tá precisando de uma chave. Tem que ter um código, velho. Ó, um código, velho. Acho que na outra... Na outro lugar, lá. Mas acho que tu foi agora há pouco. Não, não, não. O que é isso? É energia só, cara. Pode ir. Foi daqui que eu vim, rapaz? É, daí que tu vem. Aí tu acha que tu não vai... Ixi. É, mamute. Acho que ele tá ficando sinistro aí. Tá ficando sinistro aí. Ele quer ativar sua porra aí pra tocar aí. Carai. Aí, aí, ó. Foda. Foda que... Não dá pra falar, cara. Fica difícil. Tá trancado, rapaz. Vai reto, vai reto. Vai reto e entra aí. Isso. Aí deve ter, cara. Tem que ter. É, só tu acha que o mamute vai sair vivo? Rapaz, eu creio que não. Rapaz, eu não sei quem é pior. Se é um monstro ou um mamute, rapaz. O troço aqui é o quê? É um relógio, eu acho. Olha pra sua direita aí, mamute. Direita, tá aí, direita. Aí, abaixo, abaixo. Aí. Aí, rapaz. Ali, ó. Rapaz, moço. Eu... Aqui, ó. Vai. Eu tenho já. Puta que pariu. Tenta sair, ó. Sai. Ih, rapaz. Agora fodeu. Agora tu tem muito lugar pra ir, velho. Não, cara. Aqui, ó. Não abriu. Abriu? Não. Não. Jesus amado. Caralho, tem um cara em pé ali do lado dele. Tem, mas eu acho que ele tá bugado, hein. Ah, não. Tá mexendo. Não, tá andando. Vamos, Malinho. Let's go, gringo. Morreu. Eita, nóis. Tocou o trem aqui. Eu acho que ele tava bugado. Ele não tava conseguindo se mexer, eu acho. É um joguinho bugado, caralho. Porra. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Que porra é essa, rapaz? Falta tudo. Falta tudo, meu amor. Falta tudo. É, vai olhando coisa por coisa, hein. É foda? Ah, tô voltando nada não, cara. Eu tô... Volta. Você vai cair nessa parte? Não tem nada aí, porra. Tratégia, cara. Tô enganando esse fantasma burro aí, pa. Vai nessa. Vai, né? Você vai... Vai encontrar a morte, pai. Eita, porra. Ih, já ativou, Ian. Já ativou a bola. Não tem nada. Que bosta. Porra, menino. Nossa senhora. Você tá fazendo muito barulho, meu amor de Deus. Ah! Não tô fazendo nada não, rapaz. Aquele gringo doido. É o gringo. Não sou eu, não. É o gringo. Carai... Nossa. Nossa. Ai, cara. Gente, só deu pra ver, rapaz. Ai. Ai. Eu quero brincar. Carai, velho. Cadê essas paradas, pelo amor de Deus? Ai, meu Deus. Ficou tudo preto e branco. É assim mesmo? Não, é que é normal, pô. Ai, galera. Vocês tem que me falar, velho. Eu não mando de nada aqui, não. Eu achei que era a minha morte. Entra aí. Quando ele aparece, eu não mando de nada aqui, não. Desce, tá com a música. Ali na sua direita. Aí. Na direita. No terceiro. No terceiro. No terceiro tem alguma coisa. Não sei o que que é. Faz pilha. Como é que o maluco foi deixar uma pilha cair ali no mictório, hein, cara? Isso. Fala, rapaz. Mictório. Ai, 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 ai. Caralho. Onde tu falou, rapaz? Ah, caralho. Ah, ele não sabe onde é que eu tô, não, rapaz. Tô falando do mictório que fica aqui na cozinha, rapaz. Mictório que fica aqui na cozinha. Caralho, é muito bom, hein, cara? É um lugar sensacional pra tu fazer as tuas necessidades. E olha atrás, olha atrás. Ih, olha seu cúculo, meu cúculo. Não, 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 não. Ficar com essa mulé, não, rapaz. Ficando com mais um vídeo de Damned pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas em breve a gente vai fazer mais vídeos pra vocês aí, zoando no Damned. Clique no gostei e favorente desses comentários. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.